A bica na giratória, chegamos com os dois pés na porta Bonde de sampa, respeita minha tropa É os pimenta e os metralha maloca A bica na giratória Certo, mano? Já vai deixando like no vídeo, inscrevendo no canal Não esquece de ativar o sininho pra estar recebendo todas as notificações Demorou, meus parceiros? Rapaziada, mais um videozão aqui, certo? Mais um não, né, mano? Tamo aqui no primeiro videozão, certo, rapaziada? Da atualidade aí, antes eu trazia vídeo aqui no MTA Mas nós voltamos, certo, minha rapaziada? Achei um servidor da hora aqui pra nós, mano Pra nós estar jogando, certo? Brasil Zona Sul, nome da cidade, meus parceiros As informações vão estar aí na descrição, certo? Pra quem quiser estar entrando Servidores vão de MTA, roleplay, certo, rapaziada? E é o seguinte, nós vamos estar caindo pro Taimão, meus parceiros Tô com o parceiro aqui, mexicano Certo, rapaziada? O canal dele vai estar na descrição Pra você estar entrando Boa, meu parceiro, como é que é? Boa, como que é? Só trechão, que fala? Vambora Vamos, marcha Só marcha, meus parceiros Vamos buscar os foguetes, vamos buscar as naves Só as naves, né? Só as panchesca Daquele jeito Tá ligado, meu rapaziada? Procedimento aqui no MTA agora, certo? Nós trazia vídeos nas antigas no 5-9-7 Mas acabei vendendo a cidade, rapaziada E parei de jogar, né, mano? Foquei só no GTA V Mas vamos ver Muita gente tava pedindo aí vídeo no MTA aqui, certo? GTA San Andreas E vamos ver se vocês vão curtir, certo, meu rapaziada? Se gostar, mano, eu vou estar trazendo mais Mas se eu ver que esse vídeo não foi tão bom Eu já paro logo por aqui, certo? Parou a gente ficar uma parada que não vai valer a pena, né, rapaziada? Vamos buscar as naves Porque nós é caçador, meus parceiros Tá ligado? Ó A cidade tem como fazer umas manobras loucas também Mas eu não sei como que é Tem que fazer binge aqui Fazer um bagulho louco Mas vamos assim mesmo Ó, nós já tacamos as peças Certo? E tem uns policiais rodando, meus parceirinhos Se pá também Nós vai ter logo Tem que dar uma fuga ali, mano Porque tem uns policiais rodando aí Uns forção, as rotas O bagulho é louco, hein? Ó Toma Vamos de marcha, então Vambora Só a marcha Só as desejadas dos menores Nesse time-milk tinha as As motos Ixi, aí, ó As motos aí, ó Ó o corolão Do novo Achei que era logo polícia Parando, você é louco Aí, moia, né, minha rapaziada Trombar VT, mano No trechão Você já sabe, né? Caramba Tá difícil achar os caras agora, hein, mano Tinha uma par de moto roletando aí Você viu? Aí, ó Já era Deitou Aí, já era Vai, acelera Pra você morrer, acelera Acelera pra você morrer, bichão Acelera Já mata ele, já, rapaz Já atira, já mata Já cria a polícia Já mata Mata ele, mata Mata que não vai levar a moto dele Vai, fi Cadê ele? Tá no mata, hein Tá no mata, linda Melhor você parar, fi Você vai tentar mesmo? Tá armado Já mata ele, já, velho Já era Vai tentar com os menores, não Vai pagar com a vida Já era Vai, pega, pega lá Pega a moto, pega a moto Vou tocar aqui no beco aqui Nossa, meus parceiros Meia meia Deitou, certo? Pro trecho, mano O cara tava logo armado Eu acho Não, já logo matou Acho que era logo Polícia, mano Se pá Vamos moquear essa moto aqui Deixa eu ver na onde, mano Aqui, ó Coloca aqui, ó Vamos deixar bem atrás aqui Deixar naqueles matinhos ali De quebrada, rapaziada E vão só entocando aqui, certo? Vai roubando e vai colocando aqui É isso mesmo Aqui ninguém mais acha não, fi Já era Primeira da Primeira do dia, hein Esqueça Já tá na motos menor Meia meia Esqueça Eita Vambora, meus parceiros Já dá aquele jeitão Entendeu? Ó Esse É a polícia aqui? Não Não, corola Vai, fica moscando com esse corola aí Que você vai ver, viu? Mano, tá logo com música no carro, mano Ih, capotou Seus Seus comédia Agora eu quero ver pegar os menor Nossa, esse cara vindo com essa Opa Pantisca Pantisca Vai, acelera pra você morrer Acelera Acelera pra você morrer, bichão Vai, vai, vai Nossa, rapaziada Abriu uma parte de coisa Nossa, ele entrou lá dentro? Cadê o cara? Entrou lá dentro Tem ninguém lá dentro, não O cara sumiu, rapaziada Cê é louco Ih, o cara quitou, parça Ele ia prender no correio dos menor Vai ficar sem a moto Aera Acho que o cara logo deu CL, rapaziada Aqui, toma Ele também fica sem Entendeu? Vou tomar esse Ah, não Esse carro aqui tá com músculo Esse mano aí GPR Vai, acelera pra você morrer Acelera Acelera pra você morrer Vai Acelera pra você morrer Vai Ah, não Não acredito nisso, não Ah, já mata ele, já Já mata Já mata Já mata que é a polícia Já Agora você vai morrer Tá vendo? Você foi o correio dos dedos Agora você vai morrer Vai, levanta a mão aí, certo? Nossa Você vai correr ou sou comédia? Fala o seu desacreditado Você tá moscando, Jão? Mas você é surdo Não vai logo te matar, Jão Você não vai falar, não? Vou contar até três Pra você falar alguma coisa Um Dois Dois e meio Nossa Alguma coisa? Ele falou alguma coisa, rapaziada Que pilantra Ainda bem que deixou a quininha aberta Já vai deitar pro vale, já Esse daí Já vou mandar caminhota lá, já Toma E assim os drogas vai vivendo, né Minha rapaziada Daquele jeito os piratas do asfalto Vai levantando seu dinheiro Vixe, aí é osso Aqui, ó Achei muito aqui Será que a caminhota ainda tá intocada? Ah, tá aqui, fi, ó Mais uma, minha rapaziada Será que já vai pra mata também Junto com a caminhota? Tá ligada Deixa ela aí desligada Vambora, vambora Que agora a meta é trazer logo A mil duzentas Ah, o cara de bike ali Pá Vai, rouba a minha moto aí Pra você ver Rouba a minha moto aí Pra você ver se eu não te mato Seu comédia Ah, ele foi Ah, roubou mesmo Os cara é desacreditado mesmo, mano O mano ainda vai rouba Na minha frente, mano Rapaziada Nós temos que trobar os foguetes, meus parceiros Os foguetão Que roubar 160 Que não vira nem PCX, né, parça Ó, os forçam ali Mas não tem nenhum patrulhando, eu acho Ó Nossa Mais uma É de coleção que os drag tem, então Não tô entendendo Vai, melhor você parar, filho É melhor você parar Vai, desce Desce da moto, João Fuzil Para, para, moleque Melhor você parar e entregar a moto, João Ela vai te matar Quem que ela te mata? Quem que ela te mata mesmo? Então já era, então Ela vai te matar Vai, 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 vai Calma aí, calma aí Atira não, atira não Segura Vai, tio Perdeu, já era Ah, vai correr Correu, rapaziada Vai voltar pra moto, quer ver? Pelo menos deixou aberta pra nós, rapaziada Deixou a moto aberta Eita Eita, o parceiro caiu no córrego, parça Cadê ele? Nossa, ele aqui Já era Vamos tomar aquela É uma PCX? É uma PCX ou é uma KM-600? Oh, é uma PCX Isso aqui é uma KM-600 Sobe, sobe, sobe rápido Ah, PCX Passa de longe, tá? Rapaziada Ei, parceiro Ei, parceiro Ei, quebrado Agora você perdeu Certo, parceiro? Roubou mesmo aí, ó Já era Vamos tocar a quininha lá no mato Lá com a Melta Roubou mesmo, rapaziada Nossa, solta o foguete, parça Parça, vamos deixar essa aqui Passou um foguete ali Vamos buscar Bora, bora Vamos aí, vamos aí Passou uma motona aqui, parça Ai, caramba Vamos ver se não vai buscar meus parceiros Manda aí, manda aí Ó, já para Ou você vai acelerar pra você morrer? Qual que você prefere? É melhor você parar, filho Vai, já desce com a mão na cabeça Desliga a música Desliga a música Desliga a música, João Tira a música Tira a música Vai, você é a polícia Ou você é o desacreditado? Você é a polícia, João? Você vai acelerar, você vai morrer Aí, ó Ficou de exemplo, parceiro Você vai acelerar Ou você quer morrer? Seu comércio Tá demorando muito, João Perdeu pro vale, rapaz Já era, minha rapaziada Só que Deixou trancada, né, parça Deixou trancada, mano Que comércio, rapaz E agora? Arruma uma moto pra nós aí Rapaziada, os caras aqui no MTA, mano Os caras tem meio que um anti-amor à vida, parça Já Isso aí acho que não tem como mudar Por causa da imersividade do jogo, né, meus parceiros Por ser Não ser um bagulho igual a GTA V Muito realista Os caras acabam aqui Tá com foda-se, né Mas é assim mesmo Vambora Vamos buscar a quininha E vamos levar ela pra mata Vamos pegar a quininha aqui, ó E vamos levar ela com a meiota lá Calta a quina também Pega ela aí A mata dos drac Tá crescendo, hein, rapaziada Cada vez mais moto Nossa, polícia, velho Nossa, polícia Essa aqui é a moita do Z, parça Vem, entra Bique, bique, bique Nossa, nossa Vai, vai, João Sobe aqui, parça Sobe, sobe, sobe Sobe, parça Eita Logo Logo os forçam, minha rapaziada Vai, vai, vai Vai pegar os menós Quero ver Pegar os menós Rapaziada Os menós De tag M200 Sem placa Sem nada Jogado Com os pisca ligados Ixi O cara Capotou, João Vai pegar os menós Não, rapaziada Esqueça Aí Comédia Vamos embora Vamos botar os caras Para pegar a beca Agora, meus parceiros Onde que tem bico? Esse que é o problema Ah, não vai dar fuga Vamos embora Vamos embora Que os forçam Não vai pegar, não Vai, 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 João Vai, bota A voz do policial Vamos embora Esse parece Toma, cantinho de lombada Toma Só driftada Na curva Opa Quero ver Entrar na favela Então, meus parceiros Não pega, tio Mandamos logo Para quebrada Rapaziada Quando ele bica Para quebrada Vocês sabem Que é sem erro, né Já sabe, né O procedimento Tá, pô Vamos sair da favela Para não arrastar Também o movimento Dos caras, rapaziada Vai que os forçam Vagem aqui atrás de nós, né Vai não vai para as ideias Vamos embora Que o bagulho foi Como? Pelé, hein Nos forçam Ixi, olha os caras ali, parça Eita, pô Olha o cara Acelera Eita, meu Deus Vamos embora Olha o cara vindo Os caras estão voltando Tá vindo? Ah, era Pelé Eita, eita Nossa Que susto, mano De frente Vou concentrar agora Na fuga, rapaziada Caiu, caiu, caiu Caiu, caiu Lá embaixo, lá Ih, olha os caras lá Lá no esgoto Lá embaixo, lá Vambora Que foi Pelé na barca Vamos tacar a marcha, rapaziada Que o bagulho já tá ficando louco Aqui pra nós Então tá animando o flash Não tá animando o flash Nesses polícios aí, hein Meus parceiros Vamos entocar essa moto aqui, parça Seguinte Agora a gente toca essa moto aqui Fica de quebrada, certo? Depois nós desmanchamos aquelas lá E boa Né, rapaziada Porque, mano Não vale a pena ser preso, né Nós já roubamos três motos Ou quatro motos Duas motos, sei lá E não vale a pena Nós ficarmos arriscando No taimão agora, mano Vamos esperar abaixar a poeira Um pouco pra nós Que esses polícios Tá na nossa mira, parça Nós tá na mira deles, na verdade, né Vamos mandar logo aqui, ó De quebrada essa casa Vamos esperar abaixar a poeira E esses polícios saem embora, parça Certo, minha rapaziada? É o seguinte, meus parceiros As informações da cidade Vão estar aí na descrição do vídeo, certo? Pra quem quiser encostar Brasil, Zona Sul O nome da cidade, fechou? Entra aí na descrição No Discord, aí no IP E acessa aí, rapaziada Vambora, certo? Tá finalizando o videozão por aqui, mano Se você curtiu Comenta aí, certo? Deixa nos comentários As soluções de vídeo também Pra nós estar fazendo na cidade E é nóis, meus parceiros Até o próximo videozão Falou e fui E aí E aí